Seguimos no pequeno expediente, próximo o vereador Leone das Dias, do Podemos, com a palavra cinco minutos. Senhor presidente, muito bom dia. Tenho esta tribuna na manhã de hoje para fazer o registro da segunda edição da Festa da Barreirinha. Evento este que surgiu em sua primeira edição no ano passado, após uma conversa junto ao prefeito Rafael Greca, quando enviamos emendas através do nosso mandato, junto com recursos da Prefeitura Municipal de Curitiba, requalificando totalmente este que é um importante parque da região norte de Curitiba e o segundo mais antigo parque da capital paranaense. Quando a inauguração, lá nós contamos com a presença no ano passado do prefeito Rafael Greca, do vice-prefeito Eduardo Pimentel. A primeira edição foi um sucesso e quando então criamos através do trabalho conjunto em diversas secretarias, há muitas mãos para fazer a segunda edição da Festa da Barreirinha. Essa importante festa ocorreu no último final de semana e aqui eu tenho que registrar a importante participação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, da Fundação Cultural de Curitiba, da Regional Boa Vista, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação e também meus agradecimentos ao doutor Guilherme Dias e toda a sua equipe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, a qual a sede fica também dentro do Parque da Barreirinha. Na oportunidade, além dessas diversas ações, contamos ainda com a apresentação da Banda Lira, do Centro de Atenção à Pessoa Idosa do Boa Vista, com a sua dança e também a participação do coral da terceira idade Ducati e ainda a dança polonesa através do grupo Wisla. Isso é muito importante porque vem fomentar a participação popular num espaço público que estava degradado e hoje está atuando à disposição de toda a sociedade. Então, meus agradecimentos a todos os parceiros que, mais uma vez, ajudaram a realizar, com sucesso, a Festa da Barreirinha no revitalizado Parque da Barreirinha. Esse era o registro na manhã de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.